Agora eu queria chamar um amigo também, particular também, nosso amigo professor, biólogo e, agora, combinador, para cá, Paulo Aníbal. O Paulo vai falar de pesquisa de campo, o UFRE, isso? É, Paulo? Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Então tá bom, a palavra é do Paulo Aníbal. Só um voto de porna para ele aí, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos. Boa tarde. É uma tarde que tá me dando um leve sorno. Mas tudo bem. Vai estar semana na mão, vai estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do seu julho, da academia, também tudo. Como ele falou que é uma palestra rápida, de 20, 25 minutos, então eu preparei algo bem rápido, tentando focar a temática da proposta presente hoje. O que a gente espera mais para o futuro? Mas, no nosso caso, a gente se enfocou muito na questão da pesquisa. Não tô dizendo que não vai ter pesquisa de campo, que o fórum não vai, não vai. Mas, felizmente, hoje temos mais recursos. A tecnologia tem facilitado a nossa vida até mesmo de corrermos menos riscos. Até mesmo de acessarmos locais que, por via terrestre, estão meio difíceis, mas por via aérea, não. Um exemplo. Drones. Não dá para abrir mão de drones. Inclusive, nós com um colega meu, que tem um Phantom, então eu já fiz até uma experiência. Dá para fazer umas pesquisas aéreas, com visão aérea, diante de certos locais, que se torna difícil a gente entrar. Principalmente em locais perigosos, como dentro de mata, alagados. Locais até a noite, e vou mostrar para vocês, dá para pesquisar agora. E a tecnologia, não quero fazer propaganda do centro de São Paulo. Mas tem lugares que agora vocês encontram coisas com um preço bem mais acessível. até que o drone um pouquinho melhor de, por volta de mil reais, vocês encontram na Santa Efigênia. O que eu queria ter, não vai ser possível, é isso? Drone militar. Mas tem até míssil. É legal brincar com um desses. Mas não é possível. Eu só coloquei essa foto para demonstrar. Hoje, tanto a Polícia Federal e alguns setores de Forças Armadas fazem investigação com drones à noite. Inclusive, esse ano já houve algumas prisões de traficantes e de alguns políticos, onde foi feio na semana, investigação com drones. Então, a própria Polícia Federal tem um desses. Na verdade, tem mais, tem cinco, mas não posso falar. Uma coisa que não dá para abrir mão, por exemplo, para quem gosta de fazer vigília. Porque vigília, qual que é a proposta de uma vigília? É você ficar no local, no principal céu, sempre em locais que já houve relatos, para que você possa, você mesmo, testemunhar e até registrar. Pinóculo é bom. Não precisa ter algo tão potente, porque você, por exemplo, já me perguntaram agora há pouco, telescópio e luneta. Para uma investigação de campo, não é útil. Se você quer equipamentos mais portáticos possíveis, se você ficar fixo no lugar, se propôr fazer uma vigília astronômica, sim. De repente, você está passando com mais desculado à noite, a velocidade rápida, até você acertar o seu telescópio e mirar, o cara já foi embora. Já foi embora. Eu sei que é melhor um binóculo um pouco mais simples. Esse tipo de binóculo eu acho ótimo. Vinte vezes de aumento. Precisa muito mais do que isso. Porque você vai registrar, não vai ser com binóculo, você vai registrar com equipamento próprio para filmar. Já já eu vou mostrar. E eu te ensino, o que vocês acham que é? Isso aqui tem uma particularidade. Tem visão noturna. Dá um contraste verde, visão noturna. Isso daqui vocês compram abaixo de 4 instantes. Vocês têm que querer fazer propaganda. monóculo, visão noturna, cabe no bolso do paletó, casaco. Esse daqui tem 35 vezes de aumento. É besteira comprar roupa. Então, quanto mais potente, quanto mais aumento de visão. Não, sabia? Aí você não localiza. E uma coisa. Se você tem um equipamento muito potente, tudo e grande. Eu já usei um binóculo grande. Você tem que usar tripé. E, às vezes, numa emergência, você está correndo, vai correndo o terreno, tudo. Você vai quando tem um negócio nas costas, montado? Não tem como. Inclusive, eu tenho um desses. Não vou falar o preço que eu paguei, mas você está fingindo. Barato. 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 Não, não vou fazer propaganda não. Você vê que conta é a loja. Não, não vou fazer. Não, não. Eles não estão me pagando para fazer propaganda deles. Mas você não vai dar da loja. O melhor equipamento portátil para carregar com relação custo-benefício. Esse binóculo tem uma visão noturna, nítida. Se vocês quiserem algo mais sofisticado, tem até com medidor a distância laser. Você vai medir a distância, você está observando com laser. Isso vem tudo de tecnologia militar. E essa parte está muito acessível e está relativamente barato. Se você contar, como tinha visto há quatro anos atrás, era impossível. Tinha havido a ordem de quatro mil reais. E não está mais isso. Está indo muito. Muito disso. Eu acho que vocês conseguem ter três equipamentos ópticos dessa natureza com menos de mil reais. de mil reais. Me avisa aí do tempo que... Esse. Minha última aquisição. Para que que serve esse? Nobital. Minha doutor. Sim, é uma luneta, visão noturna, que acopla na parte da ótica do celular. Com creepy. Não. Aliás, desculpa. Dependendo, tem que baixar. Mas a própria ótica do sistema, nesse caso, não. Vai direto... Como você vai ver pelo... Como é que você vai abrir a parte de fotografia e formar seu celular? Você vai clicar. Ele já vai enquadrar no alvo da visão noturna. Onde você aponta. Eu acho que isso aí... Eu achei... Olha que eu vi. Um brinquedo desse tamanho. Gente. O mais potável com isso. Vai dentro da jaqueta à noite. Pintou um negócio que eu estou na dúvida, no escuro, não consigo olhar olho nu. Se eu não tiver com binóculo, eu vou usar isso. Eu tenho... Inclusive, eu arrumei um kit completo. Não só de visão noturna. Gosei de luneta de vinte e cinco vezes. Mas deve ser vinte e cinco vezes. Eu fiz um teste. No máximo dez vezes. Está muito bom. Porque você treme. Quanto mais vezes você usa, você também ocorre a questão de você tremer. Existe até ter pezinho para isso. Existe. Mas você tem que pensar na praticidade. Você está em uma pesquisa de campo. Você vai em um lugar lá onde se suspeita uma coisa estranha. Vou olhar uma certa mata a distância. E você não tem como chegar perto. Mas tem como ver a distância. E detalhe. Porque isso daqui você pode filmar naturalmente com o seu aplicativo celular. Aqui você registra. E é lente de boa resolução. Só tem que ter um cuidado para vocês. Usa uma caixinha. Usa aqueles negócios de gel. Para não criar umidade. Tem que tirar umidade. Porque se uma lente desce pega fungo. Vai e vai. Vai e vai. Inclusive tem até um colega meu. Que a semana que eu entrei em contato com ele. Que ele entrei em contato comigo. Por causa de uma luneta dele. Ele que não está conseguindo enxergar. Enxerga melhor. Olhando que na própria luneta. Eu perguntei. Se não pode. Se foi com o fundo. Se foi tomada inteira. É complicado limpar isso. E tem firma que faz. Tem. Só que o preço que se cobra. É melhor você comprar uma luneta nova. Não pode tirar. Qual que é o segredo de um equipamento desses? Ótico. É a parte de lenço. Precisa de conservação. E a gente sabe que simplesmente a gente relaxa às vezes um pouco. Mesmo que a gente tem para usar o nosso celular no oito. Às vezes a gente põe em guarda. Isso daqui é mais cuidado ainda. E quanto mais caro você pagar. Mais cuidado você vai ter que ter. E hoje vocês comprem isso barato. Isso daqui eu vou falar simples. Sem ser de visão noturna. Simples. Só luneta. Se for dez vezes. O preço. Se encontra até quarenta reais. Abaixo de quarenta reais se for somente o luneta. Isso daqui é mais caro. É mais caro. Oi? Com visão noturna. Depende do tipo de modelo que você quer. Depende do tipo de amplitude de alvo. E o tipo da distância. Pode chegar a duzentos, trezentos, quatrocentos, seiscentos reais. Depende do que eu tenho. Aí você vai ter que escolher mais ou menos a forma com que você quer lidar com isso. Essa é a luneta simples. É um monóculo. Tá vendo o clique em cima? Você acopla no celular. Isso é super legal. E o do lado? O que vocês acham que é? Esse daqui do lado. Não. Tô remoto não. Tô remoto não. Parece... Não. Olha bem o que tá escrito aqui. Aí... Tem a ver... Ele mede... A questão... A questão... Referente ao... A rádio eletromagnética. Mas eu não gosto muito desse, não. Mas você... Pra quem quiser, tem na vista dos maços também. Que eu gosto... É esse. Esse eu adoro. Principalmente esse. Que é um modelo que eu já... Alguns já me viram com ele. Porque ele tá num carro. Esse modelo que eu mais adoro. Porque ele... Além de soltar um barulho... O alerta sonoro... Então... A questão digital... De forma bem precisa. É que aqui eu não tô vendo ele. Tinha um senhor que esqueceu o nome dele. Foi a primeira pessoa que eu vi com isso. Vocês se lembram de um rapaz que... É... João Batista. Putz. Até na reunião lá... Nossa do Gé. Lá na Norte. Ele levava... E fazia nas pessoas. Isso daqui... E até fez em mim na minha cabeça. Não sei por quê. Isso daqui... Quem já viu... Aquele... Algumas... Algumas... Algumas tese americanas. De caça fantasmas. Eles usam isso. Eles adoram usar isso daí. Descobri... Que tem na Santa Ifigênia. Não... 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 Vocês andam... Quem sai da Ipiranga... Quem sai da Ipiranga... Vai... Andando até... Segura a terceira quadra... Tem... Tem... Algumas... Algumas lojas... Tem de boques... Que é... Minishopings... Agora... Sim... Conta muita coisa... O... Eu... É... Sabe por quê que eu não... Era interessante... É bonito... Mas ele dá variação de cor. E pra mim... Eu não achei muito útil... Porque eu queria... Pelo menos... Que tivesse a lame... E o visor digital para ter uma ideia da variação. Para ter uma ideia, eu fiz isso em casa, os dois lugares de casa que mais alteram o campo magnético. Por exemplo, isso daqui dá um alarme acima de 500, que é a parte que, segundo o manual, já prejudica a saúde. É, a geladeira, a geladeira, o freezer e o laptop. Se não é educado, depois eu trago. Pode estar boa, segura. Quando ele se afasta do magnetum, se afasta, ele parar de fazer o alarme sonoro e ficar abaixo de 50, será a distância segura. Depois eu vou pegar do carro lá. Depois eu pego, eu mostro. É que eu não quis trazer para o corpo, porque eu não tenho tempo para mostrar. Depois que eu fui alertado que o meu tempo seria no máximo 25 minutos. O que me inspirou a ter um laser roxo foi o Jamil. Ah, não. Eu tenho na Santifigênia também. A vantagem desse laser, o cara é fantástico. À noite, uma nuvem. Só que o céu límpido, com algumas nuvens, esse laser roxo, eu conseguia, primeiro com a bateria nova, apontar na nuvem e ainda desenhar na nuvem. É o mais realmente é o laser astronômico. O verde também, o verde também já é potente. O roxo, de forma de distância, acredito que acima de 5 km. Isso é cega, hein? Cega, não é? Inclusive, o verde é proibido usar, porque tinha uma época que o pessoal usava e apontava muito para avião, que ele, cóptero, a ANAC proibiu o uso. E considerou isso daí como forma de tentativa prejudicar um voo, porque se isso serve um piloto, não pode apontar para o aeronave. O roxo tem uma grande vantagem. Cadê o Jamil? Você que tem muita experiência com o roxo, qual que é a grande vantagem? Mas tem um detalhe que eu fiz um teste. O ponto do roxo, ele aparece diretamente na base na nuvem. Faz o teste, hein? Mas, segundo a especificação, você vai ver a especificação, o laser roxo tem um alcance muito maior, segundo a especificação dele. Eu não sei se depende do tipo, do aparelho, tudo. O site mostra 9 km. Mas, no papel, acho que está de 5 km. 5 km. 5 km. Eu posso até conferir, dar uma confirmada, mas é legal que você está apontando o laser, o laser verde, o roxo apontando para alguém isso daqui. Tem uma certa névoa, aqui é a constelação de Órion. Você pode apontar aí e demonstrar. Se usa isso, o planetário usa o termo épico que usou o verde. Vamos ver como é que está atualmente. Pesquisa de campo, isso aqui é tão sofisticado, qualquer lupa, para observar, assim, materiais, como o Marco já citou. A gente tem que tomar certo cuidado para mexer com certos materiais à mão. Se você não sabe a origem, na segurança, é melhor você não pôr a pele direto. Usa uma pinça, usa alguma forma de proteção, para você não se correr risco. E a lupa, como a gente está ficando um pouquinho mais velha, não está sendo útil. A gente era novo, não era tão útil, mas infelizmente a lupa se torna um pouco mal, ou útil para você observar certos detalhes. Isso aí, o que vocês acham que é? Oi? O meu colega adquiriu. Por que que eu não quis? Era para medir a distância do que está vendo à noite. Era para medir a distância. Teve uma trena eletrônica. Vamos sair. Interessante. E aqui, passou um pouquinho do tempo, mas assim, eu já consegui cronometrar direitinho. Primeiro, oi gente. Oi? Tá, depois tem que buscar o negócio no carro. Só para esclarecer. Por que que eu pus esses equipamentos um pouquinho melhores? É a tendência do futuro. Não dá para a gente abrir mão do uso da tecnologia. Antigamente, quem via a gente, há 25 anos atrás, tem tantas gente uns baita de um inóquio, um monte de coisa. Até para eu filmar, tinha aquela câmera VHS. Não precisa mais nada disso. Hoje, você tem um celular. E quanto mais portátil, se tiver de equipamento, usar, é o futuro da pesquisa de cantorfologia. Não há como abrir mão disso. E dos drones. E que os drones que puderem ter, tenham. Até o Marco, quando fez o trabalho com a equipe, com a equipe do documentário do History, eles usavam o drone. Não usavam, mas muitas vezes usavam o drone para fazer a perspectiva aérea. Essas empresas de mídia, de televisão, a secotagem, eles não usam o Maginacópolis. Não usam o Maginacópolis. Não usam, não se usa mais o Maginacópolis. O audiovisual usavam hoje. Agora, eu vi um presente natal para minha filha. Já sempre disse que esse daqui é um drone para criança. Para criança. E para que ela no celular, ela já vai para criança. Se criança já está tendo isso, ele morra. Agora, o que tem que fazer, assim, mais para o futuro, talvez a ANAC regulamentar mais ainda a lei. Que existe, depende do drone que você tem, você tem que registrar seu nome, você tem que dar seus dados. E tem uma certa amplitude de voo, sabia? Existe a regulamentação disso. Agora, se você tiver um drone bem amador, aí não precisa de ser registrado na ANAC. Mas se você tirar um drone, que vai mais de 100 metros, você tem que registrar na ANAC, porque oferece risco de acidente a ele, dependendo do uso de drone. Dizem que drones já foram usados, já tem atentado no Oriente Médio já. Então, no Rio de Janeiro, já pegaram o drone levando o celulazinho para dentro da frente, você não viram isso? Não se usa mais como o correio, agora drone. Mas não pegaram o pombo o correio há dois anos, levando para o presidície, segurança máxima em São Paulo. O pombo o correio, o celular. Não, não precisa mais como o correio, o drone é muito melhor, se controla, é muito melhor. Lógico vai ter que ter alguém lá de fora, controlando. Mas, infelizmente, os grupos sonfológicos não podem deixar abrir mão do uso de drone. A revista UFO, a gente vai usar o drone, só quando ele vai, como ele usou nas formações de ciclo em Santa Catarina, ele fez muita tomada usando o drone e tudo. Então, todo mundo está usando a questão do drone. Então, acho que, atualmente, a minha maior paixão é o uso do drone. É a maior paixão, assim, que não dá para mais fazer mão do tempo. Quanto tempo as perguntas que eu posso deixar? A gente vai fazer o final das palestras. Eu gostaria, quando for ver o debate das perguntas, eu trago o equipamento, e estou prestando atenção no tempo, senão não vai dar tempo para o que estiver de trás de mim. Então, posso deixar as perguntas para depois? Eu trago o equipamento, é melhor, porque eu estou ocupando muito tempo na questão da próxima palestra. Muito obrigado. 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 Obrigado.